Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Fabiane, é um prazer enorme estar na sua companhia novamente. Pessoal, nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês sobre o Banco Facta que voltou as digitações no dia 3 de outubro e veio aí com grandes novidades e uma delas nada agradável, né? Pois é, sobre essa novidade aqui que eu quero falar com vocês. É o seguro prestamista. O Banco Facta reduziu o valor do empréstimo exatamente porque embutiu dentro do contrato do empréstimo consignado o seguro prestamista. Mas você sabe o que é o seguro prestamista? Você sabe pra quê? E se você é obrigado a contratar esse seguro? Me acompanhe porque eu quero passar essas informações pra vocês nesse vídeo aqui, tá? Claro que antes eu também quero aproveitar a oportunidade e convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal Programas Sociais a já fazer isso. Aqui embaixo desse vídeo está o botãozinho em vermelho inscrever-se. Então já clica nesse botão e também ative o sininho de notificações. Porque diariamente eu posto vídeos novos aqui no canal e eu tenho certeza que serão do seu interesse, tá? Olha só, pessoal, o que acontece. O Banco Facta agora colocou ali embutido o seguro prestamista. Colocou não, pessoal, porque eu tenho inscrito aqui no canal Programas Sociais que já vem com esse problema exatamente com o Banco Facta. Onde embutiu ali e ele não sabia e queria tirar porque é mil e poucos reais de seguro. Mas peraí, afinal, você é obrigado a contratar esse seguro prestamista? O que é o seguro prestamista? O seguro prestamista é onde é uma garantia que o banco tem que caso aconteça alguma coisa com o segurado, com essa pessoa que contratou esse empréstimo, ele será quitado caso o segurado venha a falecer, tá? Então será quitado, pessoal. Porém, no caso do empréstimo consignado, quando o segurado vier a falecer, tá? Caso ocorra de falecimento, então automaticamente o contrato do empréstimo consignado é quitado. Então não faz nem sentido o seguro prestamista, tá? O banco está embutindo porque ele é o único a fazer para o representante legal. O único entre aspas, tá, pessoal? Porque é o único oficial que está fazendo para o representante legal menor de idade. Mas você não tem obrigação nenhuma. Então vamos lá, o que acontece? O banco facta estava ali emprestando de 14.200, mais ou menos, e agora está em 13.138, 140, mais ou menos, em volta disso, tá, pessoal? Alguma coisa bem próxima a esses valores. Então o que acontece? O empréstimo consignado, ele já vem ali com o seguro prestamista embutido. Porém, o segurado, quando tenta entrar em contato com a financeira ou com o banco, o banco diz que é obrigatório, mas vocês não são obrigados, tá? Caso, pessoal, você não tenha lido o contrato antes de assinar, você precisa ligar para a instituição financeira e pedir o cancelamento do seguro prestamista, tá? Caso a instituição financeira se negue a fazer o cancelamento do seguro prestamista, você vai ter que entrar no PROCON, você vai ter que fazer um boletim de ocorrência e entrar na justiça para pedir indenização por danos morais, tá? E muito certo de você ganhar. Outra coisa importante, pessoal, olha só. Caso você não tenha ainda assinado e você tenha lido, tá, porém a instituição financeira, ela diga que não vai tirar, que não vai fazer para você, caso você não aceite o seguro prestamista, você deve entrar em contato com a ouvidoria do Banco Central e com a ouvidoria da Febraban, tá? Vocês entenderam, pessoal? Então, vocês não podem aceitar o seguro prestamista, é uma venda casada, é ilegal, não pode ser feito, tá? Se você, não é o caso dos beneficiários do BPC Loas, mas no caso dos aposentados e pensionistas que tem até nove empréstimos agora, é o fim das nove linhas, pode ter até mais de nove empréstimos, até três empréstimos consignados. Se em cada um deles vocês tiverem o seguro prestamista, você pode pedir a indenização, o ressarcimento de todos esses empréstimos, tá? Porque é ilegal, então vocês vão ganhar também. Mas não espere que a instituição financeira bata na tua porta e te devolva esses dinheiros, não, eles não vão fazer isso, tá? Porque pra instituição financeira, pro banco, pros correspondentes bancários, quanto mais eles tiverem de lucro, é melhor pra eles, tá, pessoal? Então, é importante que você faça a sua parte, que você não se deixe enganar, que você não deixe aí ser lesado, pessoal. Isso é o mais importante, que você lute pelos seus direitos, não é porque você está precisando, mas você não tá pedindo favor. Você vai pagar o empréstimo e vai pagar bem caro por ele. Então, você não é obrigado a fazer o seguro prestamista, tá? Se caso você, o correspondente bancário, como aconteceu aqui em alguns comentários, o correspondente bancário, fala assim, ah, mas então eu vou bloquear seu benefício. Ele não tem capacidade pra isso, tá? Ele não pode fazer isso mesmo porque isso daí não depende dele, tá bom? Então, a única coisa que ele pode fazer é cancelar ali aquele empréstimo e tentar com outro segurado, tá? Vocês entenderam, pessoal? Então, você não é obrigado. Se você quiser cancelar o empréstimo consignado devido ao seguro prestamista, você pode cancelar a qualquer momento. Pessoal, presta atenção. É muito importante que você leia o contrato, que você pergunte para o correspondente bancário, pergunte na instituição financeira se está embutido o seguro prestamista, porque você não quer seguro prestamista. Vocês entenderam, pessoal? Deixa aqui nos comentários. Você contratou o empréstimo consignado? Em qual instituição financeira? Você verificou se veio embutido ali o seguro prestamista? É muito importante, tá? Que você se atente a esses detalhes, tá bom, pessoal? Bom, meus amores, beijo muito grande no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.